Chegou a hora de guardar uma grana, mas você sempre fica preocupado naquela questão de se apareceu uma emergência, como é que eu faço, de onde é que eu tiro o dinheiro, quanto eu devo guardar? Calma, vamos falar um pouquinho sobre a sua reserva de emergência e eu vou te ensinar um truque hoje aqui no Fotologia Vlog. Eu sou Gustavo Vanassi e você está no Fotologia Vlog. Hoje a gente vai falar sobre a reserva de emergência, aquela graninha que tu tem que ter para poder pagar aqueles imprevistos que aparecem na tua vida. Mas antes da gente entrar nesse papo, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais do Fotologia, como eu peço toda semana e você não está seguindo ainda, vai lá e segue, cara, porque tem muito conteúdo legal que vai te ajudar. Sabe aquela hora que você está às vezes com uma dúvida, tem uma coisa acontecendo na tua vida e de repente tu estava precisando ouvir alguma coisa para dar aquele passo? As redes sociais do Fotologia fazem isso, se você acompanha, você recebe notificações, você nos acompanha e tudo melhora. Então vai lá porque vai te ajudar a viver de fotografia e a melhorar o teu dia a dia. E também o Fotologia Podcast, não deixa de acompanhar. Toda semana tem Fotologia Podcast de graça para você, essa semana tem. Vai lá e acessa fotologia.net e baixa, meu velho, e ouve, cara, ouve. Não é porque, às vezes você já ouviu Fotologia alguma vez na vida, ouviu? Há, sei lá, três meses atrás. Cara, ouve, toda semana tem, ouve toda semana, velho. Tem muita coisa legal lá que ajuda você no seu negócio e na sua vida, cara. E a gente está gravando ao vivo agora na web, então vê lá se você gosta do formato e depois fala para nós, beleza? Vamos falar então sobre finanças. Eu falei que ia fazer uma sequência de vídeos e vou continuar fazendo aqui para ajudar você com a sua grana. Semana passada eu ensinei você a separar o seu salário, 50, 30, 20, a pagar suas cotas fixas lá, ver qual é o seu padrão de vida. Se você não viu, assiste esse vídeo, está aí no card, na tela, se você está vendo no YouTube. Vale muito a pena para dar uma introdução aí. Viu aquele? Agora vamos falar então sobre outro tópico. Vamos falar sobre a sua reserva de emergência. Na outra semana eu te ensinei que 20% do salário tem que ir para você guardar, para você fazer suas aplicações, pensar nas contas futuras e tudo mais. Mas, quando a gente pensa em guardar dinheiro, sempre a primeira coisa que a gente tem que pensar é naquela grana que a gente guarda para as emergências, para as coisas, os imprevistos que acontecem no dia a dia. Não adianta eu pensar em guardar dinheiro para longo prazo, por exemplo, a grana para minha aposentadoria, ou numa aplicação lá que eu só posso sacar daqui a 5, 10 anos, se você não tiver uma grana disponível líquida. Líquida, líquida, ou seja, que você possa pegá-la logo para que você pague alguma emergência caso ela apareça. Para você guardar essa grana, tem um truquezinho, tem uma dica. A gente costuma chamar isso dentro do mundo das finanças pessoais de colchão de liquidez. Sim, essa grana que você guarda para você, para emergências, a gente chama de colchão de liquidez. Por que colchão? Porque ele absorve você no caso de uma queda. Se você caiu, você tem esse conforto desse colchão que te protege. Essa grana do colchão de liquidez é a primeira que você precisa guardar sempre. Isso eu estou falando de você pessoa física. Se você pensar na sua empresa, existe lá também capital de giro, grana de emergência, outra coisa, outros conceitos. Mas eu estou falando do seu dia a dia como pessoa física, como ser humano. Se você está guardando uma grana lá, você precisa ter sempre essa grana do colchão de liquidez disponível para você. Mas quanto é esse valor, Gustavo? Está enrolando aí, não me fala. Cara, uma grana legal para você guardar no seu colchão de liquidez é você pensar aí, sempre em seis meses dos seus custos fixos. Pensa, aquele custo que você tem todo mês, que a gente já falou também no outro vídeo. Sua água, luz, telefone, Netflix, o aluguel, aquela graninha que você todo mês tem que gastar, tá bom? Pega e pensa nessa grana e multiplica ela por seis, pelo menos seis, e guarda isso no seu colchão de liquidez, tá bom? Por quê? Porque vai que acontece uma tragédia, você perde o emprego, você quebra a perna, você não pode executar aí seu trabalho de fotografia. Você precisa ter uma grana guardada que te garanta o período que você está parado, pelo menos que você consiga pagar suas contas fixas, até que você consiga achar outras atividades que você pode fazer para ir complementando a sua renda. Você sempre tem que ter uma grana de emergência guardada antes de você pensar em investimentos de mais longo prazo. Por quê? Porque esta grana guardada vai garantir o seu sono de noite. Então, sempre daquele valor que você guarda, vá acumulando um patrimônio ali de pelo menos seis meses do seu custo fixo mensal. Tem gente que pega e aumenta, tem gente que bota oito, tem gente que bota dez, dependendo do quanto você quer ter de segurança para você. E esse colchão de liquidez, muito importante você saber, ele tem que ficar guardado lá e você não mexe nele. Não mexe, cara. Essa grana não é uma grana para você pegar e ficar torrando. Ela é uma grana para emergências. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer na vida. Vai que bate no seu carro e você não tinha seguro. Vai que você se machuca, como eu falei. Ou vai que aparece uma grande oportunidade que vai te dar um grande retorno. E, de repente, essa oportunidade é uma coisa única na vida que você precisaria ter um dinheirinho para poder botar nela porque isso vai te voltar mais dinheiro. Talvez você possa usar dessa reserva de emergência. Não estou dizendo para você fazer isso, mas estou dizendo que se ela está lá, ela te dá a garantia de não perder essas oportunidades e também te dá a garantia de você poder pagar caso tenha algo ruim que aconteceu na sua vida ou há um imprevisto que te faz gastar, tá bom? Então, cara, sempre, sempre, ao começar a guardar dinheiro, o primeiro passo, tenha esse colchão de liquidez dos seis meses aí do seu custo fixo, tá bom? Porque assim você vai ter paz de espírito para depois poder começar a guardar mais grana de um jeito mais sustentável, pensando em objetivos de mais longo prazo. Tranquilo? Nesta semana, essa era a dica. Uma dica simples, uma dica básica, mas que muita gente não sabe e que é fundamental para ajudar você a planejar o seu futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Se você não gostou também, deixa aí o comentário. Se você gostou também, fala aí as suas dúvidas e a gente vai conversando aqui para que você possa melhorar as suas finanças, beleza? Até a semana que vem. Vamos falar novamente de finanças, mas num outro tema, dessa vez de aposentadoria. Se você está afim de saber quanto vai guardar, fica aí que você vai gostar, beleza? Minha parte dessa semana era isso. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho